Você tá ligado que pra fazer o seu negócio voar, né? Você precisa ir vender online, certo? E eu sei que você acredita que criar um site pra vendas possa ser algo caro, complicado. É, na verdade até é. Mas não aqui com o Pedido Digital. Uma plataforma online que opera diferente de tudo o que você já viu por aí. Sem taxa de adesão, sem mensalidade, sem porcentagem nas vendas. Muito fácil e simples de configurar, pessoal. Em questão de minutos, você já sai vendendo. É sério, minutos. E eu que não sou bobo nem nada, né? Já fiz a loja do canal também. Saiba mais sobre o Pedido Digital no link que eu deixo na descrição desse vídeo. E meu irmão, bora ser dono do seu próprio negócio, meu. Bora vender, não demole não. Fala, fiotes. Eu sou o Kalil e você está no Gamer Liu Games. Sejam muito bem-vindos. E obrigado por estar aqui comigo mais uma vez. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Galera, hoje nós voltamos com God of War Ragnarok. E mais informações, né? Algumas oficiais, outras talvez, não sei. Mas eu quero estar compartilhando com vocês. Peço que, por gentileza, já deixe aquele like avassalador com o Rúnico para auxiliar o trabalho que a gente faz aqui. Se não for inscrito, conheça o conteúdo. Gostando, se inscreva. Vai ser um prazer poder compartilhar do gameplay, das lives, das novidades e tudo o que a gente faz aqui com você todos os dias, tá? Bom, pessoal, a gente já falou bastante desse perfil que vocês estão vendo no Twitter que é a PlayStation Game Size. Deixa eu até colocar aqui uma tela maior. Vem pra cá. Aê, mais alinhadinho, né? Beleza. Galera, a PlayStation Game Size, se você não acompanha o canal, tal, a gente sempre fala deles aqui, como eu falei, Eles são uma página também, eles têm páginas e perfis no Twitter, tal, onde eles apontam, né, todos os arquivos que entram no PlayStation, por exemplo. Ah, vai ter uma demo de Valkyrie Elysian, por exemplo. Eu fiquei sabendo através deles que muitos dias antes de anunciarem, né, eles já tinham postado lá na página do Twitter deles a imagem, né, mostrando a demo. E da onde veio? É tudo dado oficial direto da base de dado da PlayStation. Eles colocam tamanhos de atualizações, quais são os jogos que estão pra entrar, que apareceram, enfim, tudo que entra na base de dados oficial da PlayStation, eles publicam. E dessa vez, cara, eles colocaram aqui uma publicação do tamanho, que será God of War Ragnarok. Anteriormente, eles tinham postado uma informação, olha aí, aí depois eles colocaram outra informação, porque teve uma atualização. Deixa eu ver se é atualização mesmo, ou se é realmente em outros países, né, tamanho, sei lá, não sei, mano, enfim. Deixa eu colocar aqui, ó. Qual, o que eles estão dizendo aqui pra gente? Que o pré-download vai ser dia 2 de novembro, ou seja, quem fez a pré-venda do game, dia 2 de novembro vai poder já estar baixando o jogo, tá? Lançamento dia 9, beleza. A versão de PlayStation 5, tá? Ela tava com PlayStation... É, PlayStation 5, 90 a 100 gigas. Isso compactado, aparentemente tá sem tamanho de extração. E o PlayStation 4, 118 gigas, tá? Aí tem uma versão diferenciada. Essa daqui é a versão Europa, eu acredito, tá? E aqui tem a versão United States, é isso? PlayStation 4, 106 gigas. E 84 gigas a versão 1.0.0.1 de PlayStation 5, tá? Então o que eu entendo é que as contas europeias vão ter esse tamanho de game. Eu nem sabia que isso influenciava, viu? E a conta americana, esse tamanho. Caso vocês saibam, queiram me explicar, eu vou ficar muito feliz também em entender. Porque realmente, pra mim, era tudo uma coisa só. Depois eles postaram aqui essa informação, que teve um update, tá? Que... Ah, olha aí, ó. Agora nesse update, ambas as versões, tanto a da Europa quanto a americana terão o mesmo tamanho, que é o que faz sentido pra mim, tá? Então, ó, se preparem que, segundo a PlayStation Game Size, um site e perfil que busca e traz informações da base de dados do PlayStation, o PS5, God of War, Ragnarok, de PlayStation 5, vai ocupar 84 gigas. Pra ser mais exato, 83.921 gigas. E a versão de PlayStation 4, 106 gigas... 106,734 gigas, beleza? Um tamanho um pouco maior, tal, pá. Mas essas, aparentemente, são as versões, até o momento, né? encontradas nos arquivos do PlayStation, tá, pessoal? Já deixa separadinho aí quem comprou, quem pretende comprar, jogar, enfim, né? É pra basicamente 100 gigas aí você vai ter que tá liberando no seu PlayStation 4, PlayStation 5 pra poder jogar, tá? Pra ser mais exato, 83 em um, 106 em outro. Eu também queria mostrar pra vocês algumas imagens novas, né? Algumas delas eu já mostrei aqui, em um vídeo anterior, mas surgiram novas imagens, eu gostaria de estar mostrando pra vocês também e quero saber a opinião, tá? Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Primeiro saíram algumas imagens, né? Que são meio que... Meio não, acho que são mesmo aí... Como é que fala, cara? Orientações pra que as pessoas possam fazer cosplay, né? Dos personagens Kratos e Atreus. Então, vamos lá. Deixa eu abrir aqui. Vou mostrar pra vocês. Olha aí. Aqui, a gente tem quatro, né? ângulos do Atreus na sua roupa padrão, na sua roupa base. Olha aí. Aqui, o Kratos também. Acho muito louco essa pele de urso que ele tá utilizando que a gente viu, né? Em alguns trailers também, como imagens já divulgadas pela Playstation, imagens como essa. Olha que lindo, mano. Será que a gente vai ter que... como jogar com ele, né? Desse jeito? Putz, seria louco pra caramba. Aqui, beleza. Kratos no seu novo traje base, né? Segurando a feroz. Olha aí. E aqui tá falando alguma coisa sobre o personagem e tal. Legal. Kratos e Mimir. É, não dá pra ver não dá pra ver o Mimir aqui, né? Beleza, 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 beleza. Cara, o Machado Leviatã é muito lindo, cara. E aqui, como vocês podem ver, né? O próprio Machado ele volta a também estar com a sua imagem, né? Base. Olha aí. Eu entendo que tudo que a gente viu de aprimoramento no game não passava de realmente skins, né? coisas pra gameplay. Mas o fato mesmo é que a arma nunca mudou disso aqui que a gente tá vendo. Ok. Atreus alguns detalhes, né? Olha o visco ali e tal. Bacana. Agora outro Kratos só que sem aquele manto. Ok. Mano, eu queria um chaveiro do Mimir. Será que existe chaveiro do Mimir, mano? Um chaveirinho assim com a cabeça? Ai, caraca. Ah, aliás, deixa eu mandar um salve. Ricardo, tá aqui, ó. Olha aí. mestre Ricardo Juarez deu pra mim de presente aqui, ó. Esse creitão. É, mano. Chaveirão moloco. Obrigado, meu lindo. Obrigado. Vamos lá. Continuando aqui tem mais ângulos do Atreus mais detalhes. Aqui o próprio Atreus da hora pra caramba essa imagem, cara. Não tinha visto essa imagem ainda, saca? Do personagem. Bacana. Aqui detalhes da parte coberta do braço. A parte nova que a gente tem no personagem. Olha aí que louco. Bacana. Achei bem legal isso. Aqui uma concept art. E aqui algumas imagens oficiais, tá, pessoal? São imagens oficiais do blog Playstation onde nós vemos o que eu acredito ser o reino dos anões aqui, né? Svart. Kratos chegando tal, analisando o lugar, beleza. Aqui acredito que seja Midgar ainda por causa do Fimble Winter, né? A neve e tal. Nós temos dois lobos Kratos só observando enquanto Atreus cuida desses lobos legal. Essa imagem rodou, né? É... Da batalha do Thor contra o Kratos e a gente já tem ideia por aqui do tamanho do maluco, velho. Olha o tamanho. Cara, eu já achava o próprio Kratos enorme, né? Ele perto do Baldor ali no início do jogo anterior, né? Ele é mó enorme perto do Baldor. Olha o tamanho do Thor, velho. Gigante. Aqui algum bicho que eu não faço ideia o que que é, mas eu já comentei com vocês no último vídeo, né? Que tem aquele bichinho pequenininho ali onde eu já vi no Twitter quem jogou comentando que eles são um saco. Não sei, espero ver. Beleza, aqui o Kratos tá usando um escudo, um dos novos escudos. Aqui estamos enfrentando humanos. Isso é bem legal, comentei essas imagens. Essas imagens aqui eu comentei no vídeo anterior, tá? Não lembro se eu tinha visto essa, se eu tinha mostrado essa. Essa daqui também acredito que seja em Svartoffheim. A gente viu que ali em cima deve ser um bagulho que desce alguma coisa, não sei se é água ou algum produto, não sei. Uma feira aqui embaixo, tá? Kratos batendo, essa cena a gente já viu no último vídeo. Brock arrumando o que parece ser arrumando o machado, perdão, o machado não, o escudo do Kratos. Aqui ainda acho que é Svartoffheim. Lá na frente, olha lá, já tem aquele abençoado corvo olhando pra nossa cara, olha lá. É, mano, tem corvo de novo. Tem uma estátua aqui que eu não sei de quem que é, não sei se é Tir, não sei, Tir, Thor, Odin, não sei o que que é assim. Aqui a gente já tinha visto essa imagem, que aparentemente é o Sindri, né, mexendo no arco do Atreus. E aqui a gente já tinha visto essa imagem também, que é a última que eu tenho aqui pra mostrar, que é a casa deles em Midgar, né, se eu não me engano foi bem aqui, ó, onde nós queimamos o corpo da Laufey, né, e é isso, caras, é esse vídeo que eu queria mostrar pra vocês hoje, essas novas imagens, como também, né, o que parece ser o tamanho real do game, tá, eu não posso afirmar porque não é nada vindo da própria Playstation, porém, a Playstation Game Size, né, aquele perfil, ele pega da base de dados da Playstation, então eu, tendo a acreditar, tenho a acreditar que 90% de certeza vai ser aquele tamanho ali mesmo, exato, ou muito próximo daquilo, tá, comentem aí o que que vocês acharam das imagens, o que vocês acharam do tamanho, tá preparando o HD, tá ansioso pra jogar, comenta aí, beleza, valeu! Tchau,